Eu não poderia deixar de subir a essa tribuna hoje, senador Requião, para falar sobre o depoimento do presidente Lula, que ocorreu ontem na nossa cidade, capital do Paraná, Curitiba, ao juiz Sérgio Muro. Na realidade, o Brasil praticamente parou para esperar o depoimento do presidente Lula e acompanhar as movimentações em Curitiba, tanto as manifestações como as ações que lá se desenvolveram por parte do sistema judiciário. E eu vi o depoimento do presidente Lula, quando encerrou foi disponibilizado, e ainda bem que foi disponibilizado na íntegra, já que não tinha sido dada permissão aos seus advogados de gravarem o depoimento. E a gente pode ver, através do depoimento, a firmeza do presidente Lula, a forma esclarecedora como ele responde a todas as perguntas do juiz Sérgio Muro e também dos procuradores que estavam lá, não deixando de falar a respeito de nenhum tema, falando de todos os temas, mas também a forma com que ele cobra, a contundência com que ele cobra, as provas concretas contra ele, que embasaram as denúncias e, portanto, o processo que está sendo desenvolvido. Nenhuma prova, senador Requião, nenhuma prova. Não foi apresentado nada que ligasse o presidente Lula ao tal do triplex do Guarujá. Não tem registro de imóveis, não tem contrato de compromisso de compra e venda, não tem nada assinado, enfim, nada. Tudo que o juiz Sérgio Muro e os procuradores falaram ao presidente Lula era relativo ao que alguém falou, alguém disse, na delação fulano falou e foi por aí afora. Então, a gente fica se perguntando por que estão fazendo isso com o presidente Lula. Lula, prepararam esse depoimento quase que com uma espetacularização. Estavam reclamando de que a militância do PT, apoiadores do presidente, pessoas que estavam se solidarizando a ele fossem a Curitiba fazer manifestação. Mas só nos cabia fazer manifestação de apoio e solidariedade a ele e de defesa da democracia. Depois da politização desse processo e da espetacularização que fizeram. Aliás, uma espetacularização que no dia de ontem continuou. Nós tivemos ruas em Curitiba que foram fechadas para o trânsito. Entravam somente os carros que eram cadastrados de moradores daquela região, a região nas imediações da Justiça Federal. Eu nunca vi um contingente policial tão grande nas ruas fazendo a defesa da Justiça Federal. Mas eram muitos policiais, muitos policiais. Eu me pergunto para que isso? Porventura achavam eles que o movimento social, que os militantes, aqueles que estavam apoiando o Lula, iriam invadir a Justiça Federal? Não iriam respeitar a Justiça Federal? Eles, de fato, não conhecem nada de movimento social. Não conhecem nada de povo. Vivem encastelados nos seus gabinetes. Estudam muito, mas não levam em consideração a realidade em que vivem. Aliás, só levam em consideração a realidade que eles vivem e não a realidade do povo brasileiro. A manifestação que nós tivemos em Curitiba foi lindíssima e foi pacífica. A cidade recebeu com muito carinho os militantes que foram lá para prestar solidariedade ao presidente Lula. Aliás, eu diria que foi um ato de desagravo. Um ato de desagravo ao presidente Lula. Um ato de desagravo à nossa democracia, ao Estado democrático de direito. Curitiba recebeu a todos muito bem. E foi muito emocionante, senador Requião. Sei que V. Exª não pôde estar presente, tinha um compromisso, inclusive um depoimento também, a prestar como testemunha no processo. Mas foi um ato muito bonito, de solidariedade. Foram mais de 10 horas que as pessoas ficaram na praça, desde cedo até encerrar o depoimento do presidente Lula, esperando esse encerramento e esperando o presidente Lula para recebê-lo na praça. Então, foram discursos, foram atividades culturais, tivemos, enfim, uma série de manifestações. 10 horas continuadas, 10 horas continuadas de atividades. O pessoal ficou lá esperando o presidente. E as pessoas que foram para Curitiba, senador Requião, foram pessoas articuladas pelo movimento, puxadas pelo PT? Não. As pessoas que foram lá, foram por sua livre e espontânea vontade, e custeando as suas passagens, custeando o seu transporte, fizeram vaquinha para alugar ônibus. Foi muito bonito. O que foi feito pelos movimentos sociais foi o lugar onde as pessoas podiam ficar, o acampamento. Com barracas de lona, coisa muito simples. E mesmo assim, as delegações levavam suas comidas para cozinhar. Então, foi um ato muito bonito, muito bonito. E que surpreendeu o país. E, de fato, o país parou para acompanhar. O Lula é um homem muito forte, muito forte. Você vê o Brasil parar para acompanhar o que estava acontecendo em Curitiba. E não foi porque nós convocamos, porque nós queríamos isso. Foi por todo o processo montado desde o início. Desde o início. Em que teve espetacularização, em que teve a mediatização, em que teve a politização desse processo. Desde o início. E aí é óbvio que quando chega ao que seria o ápice, que seria o depoimento do presidente Lula, eles não poderiam esperar outra coisa, que não a militância do PT, dos movimentos sociais, de partidos aliados, estivessem lá para prestar solidariedade. E eu quero agradecer a todos os movimentos que estavam lá. Ao movimento sindical, às centrais sindicais, ao movimento dos trabalhadores sem terra, ao movimento dos trabalhadores sem teto, aos sindicatos, à PP sindicato, enfim, a todos que ajudaram a organizar esse ato. A todos os partidos políticos que estiveram lá à frente, junto conosco, PCdoB, PCO, representantes de vários outros partidos, que foram lá manifestar seu apoio e sua solidariedade. E é muito interessante, porque o presidente Lula estava emocionado. E ele dizia às pessoas na praça, eu jamais mentiria a vocês. Se for para mim mentir a vocês, a mentir ao povo brasileiro, eu prefiro não estar representando esse povo. Prefiro não estar aqui. E ele falava com sinceridade. Então, ontem, senador Requião, ontem, senhoras e senadoras, senhores e senadores, a verdade venceu o debate. Nenhuma prova foi apresentada contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhuma prova foi apresentada. Tudo o que se tinha eram inquirições e perguntas em cima de depoimentos dados, mas não de provas apresentadas. E o presidente Lula, que entrou de cabeça erguida, saiu de cabeça erguida e saiu maior do que entrou ainda. Aí me perguntaram hoje, mas qual é a consequência política e jurídica disso? A consequência política é o que nós já estamos vendo desde o início desse processo. Tentam desconstruir o Lula, destruir sua imagem, perseguem, caçam. O fardo sobre ele é muito, muito, muito mais pesado que sobre qualquer um outro nome, qualquer outra pessoa que foi delatada nessa operação Lava Jato ou mencionada. A população vê isso, as pessoas sentem isso. E apesar de tudo isso, o presidente Lula é muito amado pelo povo brasileiro e aparece sempre nos primeiros lugares das pesquisas de opinião sobre voto à presidência da República. Eu diria que o Lula é uma espécie de patrimônio nacional. Todo mundo quer falar sobre ele, todo mundo quer dar opinião, todo mundo acompanha, tudo aquilo que envolve o presidente Lula chama a atenção da nação. Portanto, ontem não poderia ser diferente. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento à cidade de Curitiba, que recebeu a todos tão bem, o agradecimento a todas as pessoas que se dirigiram à Curitiba, do interior do Paraná e de todas as regiões do Brasil. Nós tínhamos caravanas de todos os estados que estavam presentes lá. E agradecer a todos aqueles que apoiaram, que ajudaram, que organizaram esse ato. Fazer também um agradecimento especial ao Partido dos Trabalhadores, que tal qual Lula tem sido vítima de uma perseguição muito grande nesses últimos anos. Aliás, a vida do PT nunca foi fácil, senador Requião. Eu lembro quando o PT foi fundado, que o pessoal começava a fazer as filiações, a estruturar os diretórios, as comissões provisórias, e falava de justiça social, falava da necessidade de ter distribuição de renda, falava da necessidade de um olhar do Estado para a população mais pobre. Diziam que nós éramos comunistas e que comunistas queriam dividir a casa dos outros. Se o PT ganhasse uma eleição, ia dividir a casa das pessoas, ia fechar igrejas, ia perseguir aqueles que tinham terra. Enfim, barbarizavam. E foi por aí sucessivamente. E quando não tinha mais como esses argumentos fazerem efeito, continuaram com outras coisas, com outras barbaridades. Que éramos baderneiros, que ocupávamos as ruas, que incentivávamos invasão, que nós atentávamos contra o Estado de Direito e por aí afora. Quando assumimos o poder, também. Não teve um único dia, um só santo dia, que o governo do Lula ou da Dilma, os governos do PT, não fossem objeto de crítica, sistemática e dura, de cobrança. Ora por fazer mais pelos mais pobres, ora por combater as desigualdades, mas sempre motivo de crítica. E agora, nessa última fase, tentando dizer que o Partido dos Trabalhadores era ou é o sindicato dos ladrões. Jogaram tão pesado nisso, falaram tanto disso por tanto tempo, que as pessoas, a população brasileira, chegou a achar por um determinado período que o PT era o precursor da corrupção. Não só no Brasil, no mundo, no planeta. Aí, quando saem as delações da Odebrecht que envolvem várias outras pessoas, esse argumento cai por terra. Mas, ainda assim, continua o PT e continua o Lula a serem os mais perseguidos. A gente não vê uma manifestação judicial, como a gente tem visto contra o Lula, em relação a outras pessoas envolvidas no processo da Lava Jato. Não vê. Com denúncias, com acusações muito mais graves de dinheiro no exterior, de reconhecimento ilícito, de depósito em conta pessoal. Mas, com o Lula e com o PT, acontece a perseguição. O PT tem 37 anos, senador Requião. Eu milito nesse partido há 28 anos. E tenho muito orgulho de militar no PT. Como qualquer organização humana, cometemos erros. Qualquer organização humana comete erros. Mas, V. Exª me disse uma vez, os erros na política não podem ser motivos de culpa, nem de purgação. Os erros na política têm que ser instrumentos de ação política renovadora. E têm de ser também instrumentos de aprendizado. E é isso que nós temos que fazer com os nossos erros. Erguer a cabeça e seguir em frente. E, por incrível que pareça, é o PT, esse partido tão criticado, que, quando se faz pesquisas, tem maior percentual da preferência nacional. Foi assim na pesquisa da UOL, com 15%, data folha, e na pesquisa da Vox Populi, com 22%. E é um pouco de interesse, e tem um pouco de interesse nacional sobre o PT. Todo mundo dá palpite sobre o PT. Acompanha o Congresso, acompanha as discussões internas, critica essas discussões. Enfim, eu também diria que o PT é um pouco patrimônio nacional. Eu não vejo as pessoas falarem de outros partidos. Não vejo as pessoas subirem aqui, dar opinião sobre o PSDB, o que está acontecendo, discutindo. Não vejo nem do PMDB, nem do PP, nem do PDT, mas do PT acompanham. Acompanharam o nosso processo de eleição direta agora, estão acompanhando, acompanharam os nossos congressos, vão acompanhar o Congresso Nacional, porque o PT é um partido democrático, foi criado na democracia e com uma forma democrática, inclusive, de se estruturar. Não vejo nenhum outro partido fazer debates tão acalorados sobre seus próprios erros como o PT. Aliás, o presidente Lula aqui diz, se uma pessoa de direita fosse lá, se os democratas fossem lá, PSDB, alguém fosse lá assistir uma reunião do PT e dizer, puxa, como vocês são bravos com vocês mesmos, de tanto que nós somos claros nesse debate, nas críticas e autocríticas que fazemos. Pois é, então é esse partido, senador Requião, que apesar de tudo que tem enfrentado, das denúncias colocadas, é que ergue a cabeça e sai em defesa do povo brasileiro. Ergue a cabeça e sai em defesa do povo brasileiro. Eu não vejo aqui o PSDB, não vejo aqui o Democratas, mesmo o PMDB, exceção rara de V. Exª, que está sempre do lado certo da história, defendendo o povo trabalhador e os mais pobres, mas não vejo os outros partidos aqui com tanto empenho, a não ser companheiros do PCdoB, do PSB, alguns do PDT, defender o povo brasileiro, enfrentar a reforma trabalhista, enfrentar a reforma da Previdência, falar sobre o desmonte do Estado. Porque, senador Requião, quando acontecem essas perseguições e essas denúncias, a gente não vai para baixo da mesa. Porque nós não devemos nada. Nós não temos vergonha de andar de cabeça erguida. A gente vem aqui e enfrenta o debate. O presidente Lula vai lá e enfrenta o debate. Quero saber qual outro líder, qual outro político criticado como ele tem coragem de subir no palanque como ele subiu em Curitiba. Tem coragem de andar nesse país e falar para a população. Tem coragem de dar entrevista e falar dos seus problemas e daquilo que estão acusando. Pouquíssimos, quase nenhum. E qual outro partido perseguido como o tal PT tem coragem de vir aqui se defender e defender o povo brasileiro e ainda dizer que tem alternativas para resgatar a economia e para melhorar as condições de vida. Então é sobre isso que nós estamos falando. É também sobre dignidade. É também sobre coragem, e é sobretudo compromisso com o povo brasileiro. Nós nascemos nesse país, crescemos, o PT foi fundado aqui, o Lula se tornou a maior liderança popular da nossa história, é brasileiro. Jamais, jamais vai deixar esse país e jamais vai jogar para o colo do povo e do trabalhador a conta de uma crise econômica. Nem tão pouco vai pegar sua mala e ir embora do país procurar um lugar melhor para viver. Jamais. Tem compromisso com a população, tem compromisso com o Brasil. Então eu queria deixar aqui meus parabéns a todos aqueles que participaram da festa cívica em Curitiba ontem, do ato de solidariedade ao presidente Lula e também deixar ao presidente Lula um abraço muito grande pela dignidade, pela força, pela coragem, pelo que ele está enfrentando e ser o homem que ele é. Simples, que anda no meio do povo, que defende o povo e sabe que tem compromisso com esse povo. Parabéns, presidente Lula. Cada vez tenho mais orgulho de andar ao seu lado e de estar junto contigo nessa caminhada pelo Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, presidente.